Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre o curso de maquiagem profissional aqui do Ateliê Montanaguerra, que é um curso de 40 aulas, dura 5 meses, e são duas vezes por semana. Estou muito feliz que hoje em dia as pessoas estão procurando cada vez mais pela nossa área, pela área de maquiagem, que é uma área que vem crescido constantemente, e é uma área que você pode alicerçar junto com uma outra profissão. Então, assim, eu só vejo, na verdade, benefícios em ser maquiador profissional, além da felicidade que traz pra gente. É uma área maravilhosa e que você pode trabalhar aos finais de semana, você pode trabalhar durante a semana. E esse curso que a gente tem de maquiagem profissional é o único curso que você precisa pra entrar nessa área. Ele é completo, ele tem toda a parte técnica, toda a parte teórica, junto com a prática, durante todas as aulas. Então, você pratica durante 40 aulas, sai totalmente pronto pro mercado. Então, eu espero que vocês venham fazer esse curso, que é um curso que a Longa na Guerra ministrou durante muito tempo, e hoje em dia a gente tem uma equipe treinada por ela e treinada por mim, pronta pra atender vocês. Um beijo! Um beijo!